O que eu sei é que numa periferia uma jovem senhora deu a luz As amigas a chamavam de Maria e o menino se chamou Jesus Seu marido tinha o nome de José, emigravam da distante Nazaré Sem dinheiro pra pagar a hospedaria, acamparam na periferia Glória a Deus e paz na terra, glória ao Pai que nos quer bem Paz a quem ainda espera e faz a paz que ainda vem Glória a Deus e paz na terra, glória ao Pai que nos quer bem Glória a quem ainda sonha na periferia de Belém O que eu sei é que numa periferia um casal acreditou no Deus da luz Era santa e chamava-se Maria e seu filho se chamou Jesus Era santo e diga o nome de José, foi provado e precisou ter muita fé Creio em Deus e na pureza de Maria, foi Natal numa periferia Glória a Deus e paz na terra, glória ao Pai que nos quer bem Glória a quem ainda sonha na periferia de Belém Glória a quem ainda sonha na periferia de Belém Na periferia de Belém Na periferia de Belém Glória a quem ainda sonha na periferia de Belém Glória a quem ainda sonha na periferia de Belém Obrigado.